Salve, salve meus amigos, tudo bem? Eu estou, como você pode ver, no estúdio da Jovem Pan, onde logo mais, esse vídeo está sendo gravado na noite desta quinta-feira, onde logo mais estarei no Canelada, mas estou soltando esse vídeo na manhã desta sexta-feira para falar sobre Pelistre. Afinal de contas, matéria do jornal O Globo dá conta de que o Flamengo tem interesse na contratação deste jogador uruguaio, que é um atacante, né? Não vou enrolar você, não. Muita gente pergunta assim, ah, como joga o Pelistre? Bom, Pelistre deu para ver até na Copa do Mundo, mais do que é possível vê-lo, por exemplo, quando ele esteve no futebol espanhol ou na Premier League, em que ele não joga, né? Ele teve uma atuação ali no último jogo, recentemente, do United contra o Charlton, né? Jogo pela Copa da Liga inglesa, e teve uma atuação muito discreta, né? É um ponta-direita, fez uma Copa do Mundo bem ok, nada mais do que isso, né? Ok, eu estou sendo até benevolente em relação ao Pelistre. Foi até a época, uma contratação meio esquisita do Manchester United, tá? Uma contratação que na época eu olhei assim e falei, por que o United está fazendo essa contratação? Vale lembrar que o Pelistre veio da base, da canteira, do Penharol, né? Que andou revelando muita gente boa nesses últimos anos, para ser bem específico. O Penharol montou um timaço, inclusive, que tinha o Canóbio, o Álvares no comando do ataque, o Facundo Torres, que foi jogar no futebol dos Estados Unidos, na MLS, no Orlando City. Aliás, é um jogador do qual o Flamengo poderia ir atrás até. Revelou também o Piqueires, que foi jogado no Palmeiras e tal. E o Pelistre é um pouquinho antes, né? É um jogador de 21 anos de idade. Eu acho que pode ser, assim, um bom reserva para o Flamengo. Talvez nada mais do que isso. Assim, um jogador para chegar e virar titular do time, eu acho meio complicado, tá? Até porque a mostragem é muito pequena. Quem falar para você assim, não, o Pelistre, definitivamente, é um grande jogador? Não. Ainda é um mistério, tá? Esse vídeo tem o oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você pode e deve baixar no primeiro link, aqui na descrição desse vídeo. Se você não baixou o OneFootball, você está de bobeira, viu, meu camarada? Porque no OneFootball, você tem direito a, entre outras coisas, tudo sobre os campeonatos estaduais, com os melhores momentos. No OneFootball, por exemplo, você tem direito ao pay-per-view dos campeonatos paranaense e catarinense de futebol. Além dos melhores momentos, é claro, dos jogos do Campeonato Carioca. Se você quiser saber mais sobre o Pelistre, é só colocar na lupinha. Você vai ter direito a reportagens, estatísticas, números do jogador e muito mais, tá? Então, complemento até em relação a esse vídeo, você baixa o OneFootball e fica sabendo tudo sobre o Pelistre, tá? Voltando aqui ao centro da conversa. Seria um jogador, mais ou menos, para fazer o que fez o Matheus França na partida contra o Madureira, quando ele entra no jogo. É um jogador agressivo pela ponta, né? Me lembra até, assim, no posicionamento e na forma de ele jogar, o Luca Aureliano, jogador do Vasco da Gama, que era do Valle Sácio, né? Ele atuou por aquela faixa de campo. Não se trata de um reserva, por exemplo, para o Arrascaeta. Pode ser mais um reserva para o Everton Ribeiro, mas uma forma de jogar bem diferente. Até na Copa do Mundo eu falava sobre isso, né? Se você me acompanha aqui no canal, me acompanhando nas tribunas, na Jovem Pan, na Band, inclusive, eu fazia muito esse tipo de comentário durante a Copa, né? Que o Uruguai carecia muito de um jogador para pensar o jogo no meio de campo, né? Quando ele entra, já é tarde demais, o Uruguai vence a última partida contra a Gama, mas é eliminado por conta da vitória da Coreia do Sul sobre o Portugal, né? Então, assim, o Uruguai carecia desse tipo de jogador, um pensador no meio de campo. E, definitivamente, o Pelistre não é esse cara, tá, pessoal? Assim, não acha que o Pelistre vai chegar lá e ser um reserva para o Arrascaeta. Não é essa a dele, tá? Não acha que o Pelistre vai ser isso, porque não é muito a dele, não. É um jogador de ponta. Aliás, falamos sobre Matheus França aqui nesse vídeo. Eu acho uma piada essa proposta do Newcastle, tá? Que, de fato, ela existiu, né? O Newcastle fala aí em 16 milhões de euros pelo Matheus França. O Flamengo pode ganhar mais com o Matheus França do que isso. E o Newcastle tem muito dinheiro. Esse clube da Inglaterra, se você não sabe, está num status diferente, por exemplo, do Wolverhampton ou do Ocean Forest, né? Só para ficar nesses dois clubes, né? O Wolverhampton foi muito falado por esses dias, por causa do João Gomes. Aliás, não se sabe mais para onde o João Gomes vai. E o Northam Forest por ter levado Gustavo Scarpa e Danilo, né? Não. O Newcastle está em outro patamar financeiro. Tem dinheiro lá, e a gente pode discutir a origem desse dinheiro, né? Da ditadura da Arábia Saudita, do Mohamed Bin Salman. Não é dos dinheiros mais limpos, não. Mas os clubes da Premier League aceitam tudo, né? Tem dinheiro lá dos Emirados Árabes Unidos, investido, por exemplo, no Manchester City. Pode ter dinheiro do Qatar investido no Tottenham, né? Aliás, que virada do sítio sobre o Tottenham, né? Vitória por 4x2. Então, assim, a Inglaterra não é bem aquela história de que não, aqui a gente faz tudo limpo. Não é bem assim, tá? Por que eu estou falando tudo isso? A Arábia Saudita, você sabe, tem muito dinheiro. Eles levaram pra lá a Supercopa da Espanha, eles levaram pra lá a Copa Itália, eles fazem de tudo lá, né? Porque eles querem exercer um protagonismo maior do que o Qatar exerceu. Eles olharam pra essa história da Copa do Mundo, falaram, peraí, eu quero brincar disso aqui também, né? Então foram lá, compraram o Newcastle, antes da disputa da Copa do Mundo, evidentemente, e lançam a candidatura pra cediar a Copa do Mundo de 2030, tá? Pra você entender o contexto. Então, é um clube no qual jorra dinheiro. É o clube que contratou, por exemplo, Bruno Guimarães. É o clube que contratou o Isaac, centroavante sueco, que jogava na Real Sociedad. Dentre outras várias contratações, levaram o Tripper, por exemplo, que é um ótimo lateral direito, inglês, que foi titular na Copa do Mundo de 2018. Então, assim, não é uma negociação que para por aqui, tá? Pode ter uma vida proposta, houve, mas o Matheus França vale muito mais do que isso. E, honestamente, muita gente, assim, depois do jogo contra o Madureira, falou assim, não, esse Matheus França é uma porcaria e tal. É um jogador que, na minha modesta opinião, tem um futuro mais brilhante do que o do Pelistre, tá? Assim, só pra botar o pé no chão e tal, pra você não ficar, nossa, o Pelistre é um cracaço de bola. É um jogador muito promissor, mas fica difícil fazer uma aferição em relação ao futebol inglês. Por quê? Ele pouco joga, né? Por exemplo, o Manchester United, hoje, tem um jogador, esse sim, muito bom, argentino, garraxo, que participa muito mais dos jogos. Entrou, por exemplo, contra o Manchester City, no jogo do último, no clássico, né, do último sábado, vencido pelo Manchester United de virada por 2x1. Então, assim, tem outros jogadores ali, o Anthony, por exemplo. Por que o Anthony foi contratado pra jogar na ponta direita? Porque o Pelistre não entregou aquilo que se esperava dele. Então, assim, calma, né? Não acha, assim, que se trataria de uma contratação bombástica. É um jogador, repito, muito promissor, formado numa base muito boa, que é a base do Peirol. Aí você tem um jogador promissor. Agora, chegar pra falar que ele vai resolver ser titular do Flamengo, eu não acredito que, pelo menos, nesse primeiro tempo, primeiro momento, isso aconteceria. Tá bom, pessoal? Saudações, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.